O edital foi publicado no Diário Oficial do Município para a contratação de uma empresa que irá gerenciar o estacionamento rotativo de uma arama. O edital de concorrência pública 004-2019 informa que a licitação tem como objetivo contratar empresa para concessão a título oneroso da exploração do Serviço Público de Estacionamento Rotativo para a melhoria da mobilidade urbana. A concessão contempla a implantação, operação, gestão e distribuição de créditos e zona azul digital, disponibilização de tecnologia aos munícipes através de aplicativo digital e a manutenção de todos os elementos do sistema. A fiscalização será executada exclusivamente pelas agentes da Autoridade de Trânsito, visando preservar os direitos do cidadão e o cumprimento da rotatividade nas vagas, bem como controle e afilição de uso remunerado das vagas de estacionamento rotativo nas vias, nas áreas e logradores públicos de uma arama para veículos automotores e similares, denominado sistema inteligente de estacionamento rotativo, conforme o termo de referência e seus anexos. Em entrevista recente, o prefeito informou que será realizado o concurso público para a contratação de pessoal que irá fazer a fiscalização. Porém, caso haja embate jurídico que atrase o procedimento, a prefeitura deve assumir temporariamente a administração da zona azul através da guarda municipal. Para a gente trazer uma nova empresa para gerir o estacionamento rotativo. Então, vamos ficar um período aí. E se ocorrer alguma situação nesse processo licitatório de recurso de uma empresa, de um embate jurídico entre empresas para essa concessão, a prefeitura vai assumir, por enquanto, interinamente, o processo de trabalho do estacionamento rotativo através do guarda municipal e a prefeitura também já está preparando um projeto, um processo seletivo dos agentes de trânsito. Então, nós estamos já correndo com isso, prevendo toda a situação que iria ocorrer. Então, provavelmente, nós teremos um espaço, um tempo aí, que vai ficar sem essa questão da organização do estacionamento rotativo. A entrega e abertura dos envelopes das empresas interessadas em participar da licitação está marcada para as 9 horas do dia 23 de maio. O edital está disponível no site do município de Humoarama, que é o www.humoarama.pr.gov.br, na aba Licitações, ou pode ser retirado diretamente no setor de licitações e contratos da prefeitura, mediante preenchimento da solicitação de edital. Enquanto isso, os motoristas devem ficar atentos quanto ao uso das vagas. independentemente da Zona Azul, as vagas especiais devem ser respeitadas, que são de idoso, deficiente físico, carga e descarga, e ainda as botas e os carros têm que ser estacionados nos locais específicos. Sejam encontradas irregularidades, a Guarda Municipal efetua a notificação.